Meus amigos, tudo bem com vocês? Bom dia! Vocês estão bem, meus amigos? Estou aqui mais uma vez aqui, meus amigos, mostrando pra vocês o café da manhã. Olha aí os cuscois aqui, meus amigos, olha. Os cuscois já foi tirado da cuscoiseira, né? Aí. Agora aqui tem uma manteiguinha, né? E quem quiser lanchar com a manteiga, né? A margarina que tem, né? Olha aqui o coquinho aqui, ó. Olha aqui o leite de coco, meus amigos, ó. 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 Olha o leite de coco. Estão vendo aí? Esse aqui é o leite de coco. Aqui é um leitezinho, aqui é a garrafa de café. Agora a gente vai tomar o café da manhã. Cuscois com leite de coco. E tem margarina. Quem quiser margarina, você vem tomar. Amém? Olá, meus amigos! Aqui está o cuscois da manhã. Se você quer tomar o cuscois da manhã, você vem. Vem tomar comigo, meus amigos. Aqui quem está falando é o Manuel Gomes. Olá, meus amigos! Estamos aqui, mais uma vez, fazendo a gravação para vocês, mostrando esse café da manhã com o cuscois. Quem está falando com vocês é o Manuel Gomes. É o Caneta Azul. Fui! Valeu! Olá, meu povo! Agora eu vou tomar o café da manhã. Olha aí, meus amigos! Que delícia! Estou aqui preparando o café da manhã. E quem está falando com vocês, meu povo, É o Caneta Azul. É o Caneta Azul. Manuel Gomes. Está aqui na área, mais uma vez. Olha aqui, meus amigos. Olha. Olha a maravilha aqui, meus amigos. Olha. Olha. Isso aqui é uma delícia, meus amigos. Viu? Esse aqui, quem nunca comeu, pode comer que vocês vão gostar. Agora eu vou preparar o meu café da manhã, meus amigos. Estou muito feliz de estar aqui junto com esse cuscois e esse leite. Olha aí, meus amigos. Esse aqui é um coquinho, um coquinho do Nordeste. Viu, meus amigos? Agora eu vou colocar aqui um leitinho de vaca. É um leite de vaca ou é um leite de boi, meus amigos? Esse aqui é o coquinho, para nós tomar o café da manhã, meus amigos. Vamos lá. Vamos lá, Caneta Azul. Manuel Gomes. Olha aqui, meus amigos. Está muito gostoso. Muito gostoso demais, meus amigos. Isso aqui está um lanche muito gostoso, meus amigos. Viu? Um lanche muito bom. É... Cuscois da manhã, com leite de coco e café com leite. Esse é o nosso café da manhã, meus amigos. Está uma delícia. Se você gostou desse vídeo, se inscreva lá no canal. Deixa teu like, meus amigos. Deixa teu like, se inscreva no canal. Compartilha o vídeo. Ajuda aí, meus amigos. Me ajuda aí. Eu sou o Manuel Gomes. Caneta Azul. Um abraço. Um abraço.